O TIRIRIN Sumiu Ele abriu, ele entrou, morri, morri Ai caralho Pega ai vocês Pelo menos eu não preciso ouvir o cara falar, cala a boca seu merda Eu não lembro o que eu tenho que fazer com ela Eu ouvi o Vardulho Tamo bem Na porta eu não vi ninguém, eu só vi batida né Mano meu coração ta batendo muito forte cara, eu vou ter um ataque Eu já to ficando Já to usando crack aqui mano, já usei drogas pesadas Ai meu deus o bicho ta ali Três da manha gente, três da manha eu não to louco ainda Eu não to louco Mais um episódio de Eu não sei se eu to pronto mano Vamos lá né, pronto eu não to Mas assim, quem disse que nascemos prontos né Ninguém nunca nasceu pronto Vamos ouvir Enfim basicamente né É né mano né e tal e dai né mano Legal né que você falou se eu sobreviver Bacana mano Eu não entendo o que está acontecendo Meu pau de óculos com um pouco de farofa eletrônica Segura o Freddy, segura o Foda-se esse barulho Foda-se esse barulho Passei pelo amor de Deus, puta que me pariu Meu cu fechou meu cu alado, meu cu é roxinho Bem bonitinho, enrolado num pouquinho de charuto Música Música